Olá, meus formandos! Sejam bem-vindos para mais um Encontro de Biologia. Tudo bem com vocês? Bom, espero que todos vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre sustentabilidade. Vocês sabem o que é isso? Nós falaremos também sobre ações sustentáveis bem-sucedidas. Eu selecionei algumas ações que estão aqui no nosso território brasileiro, que foram iniciativas de muitas ONGs para melhorar a nossa qualidade de vida e ajudar a conservar o meio ambiente. Então, acompanhem comigo! Então, nós daremos continuidade ao conteúdo de biodiversidade e sustentabilidade, falando de ações sustentáveis. Mas antes da gente falar das ações sustentáveis, a gente precisa entender para que elas servem. Então, a gente vai contextualizar isso aqui. A gente tem que, primeiro, analisar os problemas que são causados, para depois a gente propor alguma ação. Então, os problemas que são observados aí nas cidades urbanas, decorrentes das atividades humanas, é, por exemplo, a poluição do ar, o desperdício de alimentos, a produção excessiva dos resíduos sólidos e a poluição da água. Todos esses causados por nós, seres humanos. E como podemos fazer para que esses problemas, que são causados aí diretamente, impactando diretamente o meio ambiente, possam ser amenizados. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, vamos entender um pouquinho do termo sustentabilidade. E o que seria esse termo sustentabilidade? O termo sustentabilidade, ele está apoiado em um tripé. E esse tripé envolve esses três pontos que eu coloquei aqui no slide. O social, o econômico e o ambiental. Todos esses juntos, tem a função de garantir a integridade do planeta e da natureza, garantindo aí a sobrevivência da sociedade humana e das próximas gerações. Não só da espécie humana, mas como as demais também, valorizando aí então o meio ambiente. A parte social, ela se refere a um grupo social, que é, por exemplo, os habitantes de uma cidade. A parte econômica, ela vai além do aspecto financeiro de uma sociedade. Ela propõe, principalmente, que a sociedade, ela possa sim se desenvolver, mas sem comprometer diretamente o meio ambiente, sem causar muitos impactos. E a parte ambiental, ela se refere, principalmente, à conservação do ambiente, que foi aquilo que a gente trabalhou antes, os conceitos anteriores. E agora a gente vai falar um pouco das ações sustentáveis que foram bem-sucedidas. Então, aqui a gente vai ver algumas ações que foram desenvolvidas em diferentes partes do território brasileiro, que obtiveram sucesso e que beneficiam o meio ambiente. E aqui o primeiro elemento que foi colocado foi o elemento água. A gente falou anteriormente sobre a poluição da água. Então, o que será que as pessoas propuseram para amenizar esse problema de poluição da água? Então, vamos lá. Um exemplo da ação sustentável bem-sucedida, ela está localizada na cidade de Petrópolis, que fica no Rio de Janeiro. A cidade, ela trata 70% de seu esgoto doméstico. E essa é uma porcentagem até bem considerável. 70% é muita coisa. E aí, graças ao projeto saneamento sustentável, utilização de biosistemas e educação ambiental em comunidades de baixa renda, O esgoto das residências, ele é utilizado para gerar biogás e adubo, por meio da construção de biogestores. E o que seria esses biogestores? Quando os resíduos saem da nossa casa, vão aí pelo encanamento, pela rede de esgoto, Antes de chegar no tanque, que a gente chama esse tanque de biogestor, é retirado a maior parte de gordura que vem das nossas casas. E essa gordura é proveniente aí das louças que a gente lava. E muitos fazem o descarte inadequado da gordura diretamente na pia. E aí, eles fazem a retirada dessa gordura e mandam para esse tanque, que é o biogestor. Então, o esgoto, ele é colocado dentro desse tanque e ele passa um bom tempo ali de repouso. E esse repouso serve para fazer a fermentação. Então, algumas bactérias que estão lá, que elas trabalham sem o oxigênio, elas vão promover a fermentação desse resíduo. E aí, vai liberar um gás. Através dessa ação das bactérias, vai liberar um gás. E isso é o que a gente chama de biogás. Que ele vai ser utilizado, por exemplo, nos fogões da residência. E a água que é resultante desse processo, ela é devolvida ao rio. Impactando menos aquele meio ambiente. E atingindo um dos seus objetivos. Que é reutilizar a água, fazer o tratamento do esgoto. E além disso, economia no consumo. Por que economia no consumo? Essas pessoas que moram ali ao redor desses biogestores, vão receber o gás que é fabricado através desses tanques. Sendo ali muito mais em conta do que aquele que a gente consome normalmente. Falar sobre as ações humanas que impactam na poluição atmosférica. Ou seja, o elemento ar. Em Santos, no São Paulo, Curitiba, Paraná e Fortaleza, Ceará. Eles criaram, na verdade, essa criação está em teste. Mas eles criaram um ônibus híbrido. O que é isso? Esse ônibus híbrido, ele possui dois motores. Um elétrico e um movido a diesel. E aí, quando o ônibus freia ou se mantém em velocidades mais baixas, o motor a diesel é desligado e apenas o motor elétrico se mantém em funcionamento. E evita a liberação de gases poluentes. Quando o ônibus atinge velocidades maiores que 20 km por hora, os dois motores passam a operar junto. E esse sistema, ele possibilita a economia de combustível e reduz a emissão de gases poluentes. Então, o objetivo dessa criação é possibilitar a economia do combustível e reduzir a emissão de gases poluentes diretamente expelidos na atmosfera. E aqui está um exemplo de como seria esse ônibus híbrido. Então, ali a gente tem dois motores, o motor elétrico e o motor através de diesel, né? E esses motores, eles atuam juntos para emitir menos gases poluentes na atmosfera. Agora, eu vou falar sobre um exemplo de ação sustentável bem-sucedida para o problema de lixo eletrônico, ou seja, a geração excessiva de resíduos sólidos. Na cidade de Valparaíso, em Goiás, uma ONG chamada Programa no Futuro transforma o plástico das carcaças de computadores em filamentos para as impressoras 3D. Além disso, a ONG oferece cursos de capacitação técnica e os computadores que são consertados pelos alunos são doados para instituições de qualidade. E aqui é esse lixo eletrônico que eles utilizam, né? Para poder transformar nessa impressora que a gente está vendo ao lado. Ela fabrica artigos em 3D, por isso impressora 3D. Por fim, nós vamos falar sobre a produção e o desperdício de alimentos. Na cidade de São Paulo, uma ONG chamada Banco de Alimentos atua combatendo o desperdício de alimentos. Uma de suas ações é coletar em estabelecimentos comerciais os alimentos que são excedentes, ou seja, aqueles que eles não utilizam mais, mas que estejam dentro do prazo de validade e são distribuídos para instituições de caridade. Além disso, eles atuam ensinando como manipular adequadamente os alimentos. Por exemplo, utilizar aquelas partes dos vegetais que normalmente são descartados, como os talos, as folhas, cascas e outros. Eu dei uma entrada no site deles para poder saber se eles são ativos ainda nessa pandemia. E eles não têm feito muitas ações, mas eles têm postado muitas receitas no seu blog sobre esses alimentos que a gente descarta, que a gente não utiliza. Cascas de alimentos, os talos, as folhas e tudo. E eu achei muito interessante nessas receitas aqui, no caso essa, é uma pizza com espinafre com talos, palmito, queijo, mussarela, arroz doce de banana, vegano e sem glúten. Aqui é o modo de preparo para esse arroz doce. Bolinho de chuva com casca de banana, que eu particularmente amo bolinho de chuva. Então, assim, eu fiquei muito encantada com a forma que eles trabalham todos esses alimentos. E daí surgiu a ideia de também participar um pouco do projeto que foi direcionado a vocês. Então, eu também vou participar um pouco disso, propondo aí alguma receitinha com algum alimento que é descartado pela minha casa. Amores, então é isso. Qualquer dúvida e curiosidade que aparecer, podem entrar em contato comigo, que eu estarei sempre à disposição para vocês. Beijão, meus formandos, e até o próximo encontro.